E eu vou finalizar com essa palavra profética esta noite Nós seríamos testados Como nunca mais estamos O que aconteceu no Afganistão Está vindo para o mundo ocidental Vocês sabiam que o Afganistão é a segunda maior igreja do mundo? Uma igreja crescente do mundo? Onde você acha que o diabo está se divestrando? Vocês sabiam que agora, enquanto estamos aqui Centenas de cristãos na Afganistão estão sendo executados Eles enviaram mensagens para o Ocidente E disseram, ore para que nós possamos morrer por seu nome Pray that our sacrifice is not lost Ore para que o nosso sacrifício não seja em vão Eles foram sentados a mensagem por inimigos dizendo Vocês cristãos Nós sabemos quem vocês são Nós sabemos de onde para onde vocês estão E nós estamos vindo atrás de vocês E a única coisa que eles nos pediram É para orar para que eles sejam fortes e capazes o suficiente Para andar e entregar na vida deles E que eles possam levar o nome de Jesus É o que nós vemos acontecendo E o que está acontecendo com milhares e milhares de nossos irmãos na Afganistão E é para o Brasil Para os Estados Unidos Para o mundo ocidental Será que seremos uma igreja tão forte quanto eles estão Em nome de Jesus Será elevado mais alto Porque eles não podem matar o nome de Jesus Eles não podem apagar o fogo que há em nós Deus é amor Deus é amor E eles não podem matar ele Elas não podem afogar ele Elas não podem afogar ele Elas não podem ter capital Irreja Seja preparado no pé E eu vou te ver Ele só teho Eu só te dou O que o Senhor é seu Legenda por Sônia Ruberti